A Paz do Senhor Que Deus te proteja, que Deus cure essa dor de cabeça Que Deus cure essa dor no seu corpo E que Deus te dê saúde Para que você possa viver o dia de hoje Cheio da graça do nosso Pai Cheio da graça do nosso Deus Um bom dia para você Um bom dia para o papai, para a mamãe, para os filhos Para os netos, para o vovô, para a vovó, para toda a família Um bom dia na graça de Deus A cada manhã temos motivos para louvar a Deus E agradecer pela sua graça e misericórdia nas nossas vidas Devemos olhar para esse dia como um dia de bênçãos Uma dádiva do nosso Criador Devemos aprender a começar o dia entregando tudo nas mãos de Deus E é o que nós vamos fazer neste momento Agradecer a Deus por mais um dia em nossas vidas Abrimos os olhos Tocamos no nosso corpo Sentimos o nosso corpo E podemos dizer Senhor Obrigado Obrigado por permitir Mais um dia em nossas vidas Obrigado pelo ar que estamos respirando Pela cama confortável Pelo quarto confortável Pela casa Pelo alimento Pelos filhos Por tudo Muito obrigado Pai Graças a Deus O Senhor está conosco Está nos guardando Está nos protegendo Isaías capítulo 33 versículo 2 diz assim Senhor Tenha misericórdia de nós Pois em ti esperamos Se tu a nossa força a cada manhã Nossa salvação na hora do perigo Deus nos protege Deus cuida de nós Deus está ao nosso lado Não importa o que você esteja fazendo Onde você esteja Esteja na presença de Deus Não faça nada de errado Não vá para lugares onde Deus não gosta Onde Deus não se agrada Não vá para estes lugares Se você está em um desses lugares Peça para sair E peça perdão para Deus Peça perdão a Deus Não esteja em lugares Onde Deus não se agrada Saiba que Deus está te olhando Deus está te observando Deus conhece seus pensamentos Deus sabe as palavras que saem de sua boca Deus sabe com quem você conversa no telefone celular Deus sabe de tudo Então se você estiver fazendo algo errado Irmão e irmã Dobre seus joelhos e peça perdão a Deus Porque o castigo é grande O castigo é grande O pecado é grande Peça perdão a Deus Se conserte E volte para a palavra de Deus Em Salmos capítulo 90 versículo 14 Diz assim Satisfaz-nos pela manhã Com o teu amor leal E todos os nossos dias Cantaremos felizes O amor leal de Deus Ele só acontece Se nós andamos na retidão do Senhor Se você andar na retidão do Senhor O amor de Deus será leal Ele vai cuidar de você pela manhã À tarde, à noite, à madrugada Vai cuidar da tua família Dos teus negócios Ele vai cuidar de você Mas depende de você Fazer o que Deus pede O que Deus quer Em Salmos capítulo 17 versículo 15 Diz assim Quanto a mim Feita a justiça Verei a tua face Quando despertar Ficarei satisfeito Ao ver a tua semelhança Graças a Deus Deus é justiça Dobre seus joelhos E olhe para a face O próprio corpo Que não dependem de Deus Mas tem que lembrar Que estão de pé Pela misericórdia de Deus Se você está respirando Se você está caminhando Se você está podendo Se alimentar normalmente Conversar Ter um ambiente agradável Ter uma família Ter uma casa Oh meu Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus Por tudo que você tem Se está passando por batalhas Todos nós passamos por batalhas Não existe ninguém Na face da terra Que não passe por batalhas Todos nós passamos por batalhas Todos nós Atravessamos o deserto Todos nós Enfrentamos tempestades A vida é assim A vida nesse plano terra É assim Nós vivemos No meio de tempestades Então nós temos que nos agarrar A Deus E dizer Senhor Esteja comigo nessa tempestade Senhor Esteja comigo nessa batalha Senhor Esteja comigo nessa luta Não me abandone Me agarre Me abrace Me coloque debaixo De suas asas Me proteja Pai E que eu saia Vitorioso Dessa batalha Que eu consiga Superar Essa tempestade Que eu consiga Ultrapassar O deserto Pai Me dê a vitória Pai Me dê a provisão Coloque o teu propósito Senhor Na minha vida Cuida de mim Jesus Cuida da minha família Dos meus filhos Obrigado Senhor Pela minha casa Obrigado por tudo Por tudo Por tudo Que o Senhor Tem feito Na minha vida Obrigado Pai Muito obrigado Pai Se você tem dores No seu corpo Tem algum problema De saúde Coloque nas mãos De Deus E peça para que Deus Te abençoe Peça para que Deus Te proteja Em nome de Jesus Agora nós vamos Orar o Pai Nosso Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos De todo o mal Pois teu É o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Amém Glórias a Deus Aleluia Irmão e irmã Tenha um dia abençoado Um dia na presença De Deus Agradeça a Deus Por tudo que você Vai fazer No dia de hoje A noite nós voltaremos Com a oração da noite Agradecendo a Deus Por mais um dia Em nossas vidas Fiquem todos Na paz de Deus Tenham todos Um bom dia